E quatro pessoas morreram após um acidente de trânsito ontem na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá. Segundo a polícia rodoviária, uma mulher de 65 anos teria invadido a pista contrária e batido de frente com outro veículo. Ela morreu na hora. No outro carro, três pessoas não resistiram e morreram. Outras duas vítimas foram socorridas com vários ferimentos. As causas do acidente serão investigadas.